Não queres mudar de lugar? O carro? Sim. Porquê? Não sei, este lugar não... É um lugar normal? De certeza? Não é a primeira vez que estaciono aqui. Foi uma cor diferente. Só isso? Só isso. Vamos comer? Eu também quero falar. O problema é resolvido. E diga-se passagem, ficou muito mais moderno. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos muito agradecidos. Eu acompanho-o à porta. Bom dia. Oh, filho. Não sei. Oh, mãe. Eu nem sequer lhe toquei. Não precisa de se preparar que já está. Sempre me saiu que há uma boa fiteira. O que vai fazer com isto? Confrontá-la? Vamos querer ter alguém como eu debaixo do teu tento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.